Aproveita agora enquanto ainda há tempo para jogar esses jogos porque no final do mês de agosto eles darão adeus ao Xbox Game Pass. São nove jogos saindo do catálogo do serviço. Notícia triste também é notícia e aqui você fica sabendo de tudo do mundo Xbox. Então faz o seguinte, eu conto com o seu like aqui embaixo, se não for inscrito se inscreve no canal e ativa o sininho com todas as notificações. Então vamos lá. E os jogos que estão fazendo as suas malas e indo embora do Game Pass são os seguintes. Graveyard Keeper de Xbox One. Você sabe aquele jogo da fazendinha? Esse é o jogo do cemitériozinho. Você constrói e administra o seu próprio cemitério enquanto descobre formas de cortar custos e expandir para o campo de treinamento com festivais de queimar bruxas e assustar aldeões próximos. É isso aí, tá deixando o Xbox Game Pass no final do mês de agosto. E o game Castle Storm de Xbox 360 também tá saindo do Game Pass. Você joga com cavaleiros contra vikings em Castle Storm, onde a era medieval encontra a destruição 2D baseada em física. Controlando a batalha em tempo real, os jogadores comandam o poder de artilharia medieval. Joe Danger Special Edition do Xbox 360 e retrocompatível também no Xbox One, pois ele está no Game Pass. Uma aventura que desafia a morte também tá saindo do Game Pass. O mestre do desastre Joe Danger desafia a morte com manobras radicais. Esse joguinho é super divertido e é uma pena que tá saindo do Game Pass. Tem um amigo meu chamado Luciano que não vai curtir muito isso aí. E o Joe Danger 2 The Movie, também de 360 retrocompatível, também tá deixando o Game Pass. Ele é uma evolução do primeiro jogo, onde você encara mais um trabalho de dublê e também com desafios super divertidos. N Mais ou N Plus está saindo também do Xbox Game Pass. Liberte o teu ninja interior. Esse é um jogo de plataforma viciante e apresenta gráficos elegantes. Ação multijogador cooperativa e competitiva com vidas ilimitadas. E o próximo game a deixar o serviço é Toy Soldiers, de Xbox 360, também. Comande seus bonecos, seus brinquedos, em batalhas épicas cheias de ação. Posicione defesas, assuma o controle direto de sua artilharia para bombardear as posições inimigas. Você pode pilotar também um seu biplano contra a trincheira inimiga. Ou manobrar seus tanques pela terra de ninguém. Toy Soldiers Cold War Guerra Fria, também de Xbox 360, tá saindo do Game Pass. É um game que mistura intensos combates em primeira pessoa com estratégia de ação viciante. Quer você esteja jogando sozinho ou jogando com os amigos. E o próximo game aqui que também sai do Xbox Game Pass agora em agosto é Monday Night Combat, de Xbox 360. É um jogo de tiro em terceira pessoa baseado em equipe que atende aos jogos de defesa de torre, ocorrendo nas arenas esportivas no futuro. Spelunky, de Xbox 360. Um jogo de plataformas únicos com níveis aleatórios. Cada vez que você joga, o nível é diferente. Ele oferece uma experiência nova e desafiadora cada vez que você joga. Viaje pelo subsolo e explore lugares fantásticos cheios de monstros, armadilhas e tesouros. Faça isso antes que ele saia do Xbox Game Pass. Conta pra mim, você vai sentir falta de algum desses nove jogos? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Eu quero saber a sua opinião. E ainda não segue o canal Só Xbox lá no Instagram? O link tá aqui embaixo na descrição. E é a última chance. Corre lá agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like no vídeo. Já que são só Xbox, falou. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.